O levantamento feito pelo comando de policiamento da capital apontou que o número de apreensões em Teresina aumentou cerca de 50%. Só no último final de semana foram oito armas apreendidas. Em 2011 foram cerca de 280 apreensões. Este ano, até o início do mês de novembro, já foram registradas 411. Os bairros onde aconteceram mais apreensões foram Promorá com 36 armas apreendidas, Santo Antônio com 23, Centro com 20 e Mocambinho com 13. Armamentos de uso exclusivo da polícia também foram retirados de circulação. Em 2012, três destes tipos de armamentos foram encontrados em poder dos criminosos. Quando nós temos uma notícia de um extravio de uma arma de fogo de uso restrito ou das forças armadas ou da própria Polícia Militar, a gente intensifica essas operações e aí sim, em sendo apreendido, é recolhido direto ao órgão competente ou à Polícia Militar ou ao Exército Brasileiro e aí o policial militar irá responder pelo extravio dessa arma, de acordo com o que realmente aconteceu. Homem com idade entre 16 e 28 anos e que já tem passagem pela polícia. Este é o perfil da maioria das pessoas que pratica o crime do porte ilegal de arma. O calibre preferido deles ainda é o 38, seguidos do 32 e do 22. O Tenente Coronel Sá Júnior revela quais são as penalidades para quem comete o crime. O porte ilegal de arma, existe as penalidades de acordo com a nossa lei, inclusive do Código de Desarmamento, de acima até de, digamos, de dois anos de reclusão ou quatro anos, se não me falha a memória. Importante dizer que não existe quem usa a arma é policial ou aqueles que têm o porte de acordo com a Polícia Federal. Ele também afirma que a população pode ajudar a retirar os armamentos das mãos dos bandidos. Toda denúncia é bem-vinda. Através do 190, qualquer delegacia, não precisa se identificar. Vai ser preservada a identidade da pessoa que fizer essa denúncia e a certeza que quem fizer esse tipo de denúncia está contribuindo para a sua própria segurança e a segurança da sua comunidade. Até a próxima. Obrigado.